Mônica e Cebolinha contra o Pica-Pau, o pássaro maluquinho. Ai, que cansaço! Tenho que arrumar uma nova casa. Ali é perfeita! Olha, Mônica, essa árvore é perfeita pra nossa nova casa na árvore! Cebolinha, você é péssimo em construir coisas. Você lembra da casa? Lá em MannyCraft? Mas agora eu tenho um desenho de como vai ser feita. Olha! Ai, meu pai! Ei, careca! Quieto! Eu quero dormir! Ah, só o que me faltava! Um papagaio na minha árvore! Nossa! Tô vendo que você fugiu da escola, hein? Não tá vendo que eu sou um Pica-Pau? Não quero nem saber! Você vai sair e pronto! Cebolinha! O que é isso? Ah! Você vai ver só a sua galinha falante! Agora tá parecendo o My Little Pony! Ha! 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 Um! Dois! Três! Cebolinha! O que é isso? Não fala! Não fala! Vamos lá! Esse é meu Falcão! Eu tô treinando ele pra acabar com aquele Pica-Pau! Cebolinha! Isso é um pardal! Não é Falcão! Não! Ah! Mas ele vai ficar forte e vai acabar com aquele Pica-Pau! Hum! Maluquinho! Você entendeu, né? É aquela árvore ali! Não! Não é pra ir! Isso! Isso! Ha! 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 Você é muito engraçado, cara! Acho que vou ficar aqui pra sempre! Ha! 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 Cebolinha! Acho melhor você desistir! Não vou não! Agora vou usar a minha alma secreta! Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomodam muito mais Ha! Pensa que vai me vencer com a música do elefantinho Três dias depois Um milhão de elefantes incomoda muita gente Ai! Eu não acredito! Três dias! Pode ficar com essa árvore, seu chato! Cebolinha, você tá aqui ainda? Sim! Vamos construir a casa? Não! Peldi a vontade! Tchau! 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 Tchau!